Meninas, estou vendendo sutiã personalizado com vários temas a fim de complementar a minha. Ajuda ela aí. Manda foto dos peitos na DM pra eu ver a medida que você usa e verificar se tem um modelo desejado disponível. É fake, é fake, mano. Não manda não, velho. Não ajuda o parceiro. Gal, já rolou o sutiã. O cara quase não deve receber... Caralho, gelei. Mermão? Que porra é essa? Gelei. Gelei, gelei. Gelei pra caralho, velho. Cheguei. Alô, teste. Som. 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 Som, 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 som. Que? GAH! Ga 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 ga. Wooooaa. Eu sou... o Maginal! Não. Alô. Oi. Tudo bem. Eu fico numa montanha russa, meu querido Maconha Tá avisado Tá aí fundo já Tem muita gente que é contra o Fênix, tá ligado? Mas porra Foda-se Muito bem completado Perfeito, não se tirou as palavras da minha boca Que timing Se der um soco no monitor vai melhorar o ping Eu não uso pixel roubado, mano Eu gosto de dar a cara Mas tem alguns, depois eu mostro Eu gosto de ficar parado esperando o cara entrar, velho Ficou meio estranho Caramba, eu falei, o negócio ficou meio estranho Nos clats tu joga ela pra cima É Nossa, que susto, velho Tomar no cu esse aviso Como é que faz pra desativar isso, hein, mano Sim Mas vocês vão agafar com ele, mano Não com 10, mano Nossa E aí 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 Vamos fingir que a gente nem tava aqui, mano Vamos ver o que que tá rolando aqui na trem, velho Sim, eles tiram do meu pinto Então não se incomodem quando lhe chamarem de milha bambu Cara, tu viu o cara me deu um teco pulando, velho Cara, o cara me deu um teco voando, mano Gente, tem muito jogo na mão, tá ligado? Muita mecânica agora, ó Obrigado Com o ouço pra mim, filho Ô, Thiaguinho Ô, Thiaguinho Porra, chega na mó sério, mano Já ia mandar você me mandar mensagem no Insta Como faz pra entrar em contato com você, tipo e-mail? Algo assim Caralho, Guedes, os cara não tem limites, né, mano? Tipo, os cara não tem limites, tá ligado? Lucas, tira a cara, Lucas Tem um senhor de 67 anos, gosto muito do seu trabalho e quero te dar Um beijo, velho Alguém dropei? Alguém dropei? Um beijo, querido Não entramos em contato, tamo junto Uma menina pediu pra acontecer Não, tamo junto, não entramos em contato, não Que isso? Agora que eu vi ele O que que é isso, mano? O cara de 66 anos quer dar o rabo. Não, mano, não. A gente tava ca vendo aí. O que você acha do VSM? Que ele é muito bom de Igor, viu? Falar pra você que nós treinamos três mapas com eles hoje, não dá não. Caralho, velho. Nada a meia, nada a meia. Bangoa da A, cara. Carroça, carroça, dois carroças. O outro vai passar agora, carroça. Ele tem um B. Fazendo a galera debochar legal. Essa porra da caralho. Ah, spray transfer, né, mano? ...PVA da Ferrari e... ...não vai ter nem como pagar, velho. Então é melhor ficar onde eu tô, que... Que? Nossa, velho. Caralho, irmão. Eu vou aceitar, velho. Que? Nossa, mano. Espera aí, velho. Caralho, irmão. CS Money. Obrigado, minha namorada. Tem um caverna. Entrou. Dois caverna. Mais um, mais um. É um rato. Rato, 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 rato. Isso aí. Isso aí, vai. Tá todo mundo. Eu fico vendo o vídeo do VSM, dá nisso. Se eu não me engano, a W7M já ganhou uma Liga Pro. Não, sim, mas não no novo formato. Que que... A Isurus também já ganhou algumas. Olha essa monotope do fundo, rapaz. Que interessante. É pra tirar o pique do AWP ali embaixo. Ah, mas não, cara. Não é possível. Tinha gente do Tigre ali. Acho que não jumpou ali, hein. Não é possível. O VSM passa. A hardzão já vai garantir no plant da C4. O Punk tá querendo fugir, mas não consegue eliminar. Que isso, o VSM! Pinou horrores ali por cima. Pinou rude. Pegou de lado. E acabou eliminado pelo Punk. Negão do WhatsApp. El piroquiador. O argentino mais brasileiro que temos. Verso... Não basta. Não basta. É demais. Tchau, você está. Pelar es TDAM foi o inclusive da clientela ele. Você está na loja. Toma, tchau! Não, não podem ter aINHA. Bora lá champ, ta valendo o mapa da inferno, mais um lapinha da inferno, OLHE O NUMERITOS, QUE QUE É ISSO? Mais um x1, bomba plantada, estamos aqui acompanhando, mirinha tranquila, olhando o chão ali, a escada, olhou o detalhe da escada, voltou, não, não escutou a bomba, beleza, vou para outro bombe, não é nesse bombe, ele não escutou, relaxa, ninguém avisou o cidadão, aí ele já vai, backup bonito, flash ali, beleza, hum, agora cadê a bomba, estou procurando, procurando a bomba, não, não tem nada, não, 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 aqui não, 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 é outro bombe, Tem outro bombe, beleza, relaxa, vou voltar, tenho tempo, tenho tempo Meu geral Tem no Eduardo aí, no Eduardo C4 ta comigo aqui no escuro Ih, C4 aí? É Me matou, ta aí, ta aí no escuro Ah não Que caro com esse rato velho Onde é o mental vai mano Tem um lado dentro da B pelo menos, eu não sei L C4 os 2L Só DBzão Peguei um L, pode tá vindo janela nas costas aqui Vou lá janela, tá? Tá, tô na carroca O que é isso, o galera voltou O galera voltou O galera voltou Voltei, voltei, voltei Oh, 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 nem sei da onde Por que se fornei? O cara lá de cima me acerta todos os tiros, não sei nem da onde Boa Tem 2B Moleque se entregou Moleque se entregou Claro que sim, mas não tem coisa Nossa Senhora Uh Pressão total Na cima do PKL Aparece Toma na beça Destiny Segura 2 ali dentro do bombe Trabalho fundamental ali do destino Pra facilitar o round Mas olha só SHZ Ainda acreditando Busca mais 2 kills Já são 4 pra ele Pode buscar Esse clutch Agora SHZ Consegue no final Faltando 2 segundos Ele confirma Como que o miojo é só pedra Mano, não tem o mais É o miojo de carnaval mano Já vem bloco já mano Oi O miojo de carnaval mano Aqui é só pedra Sumiu de engal Desumilde não velho Desumilde não É... Falar a verdade É você Na verdade Ser uma pessoa em que você tá falando a real Caracas Porra Uuuuuuu Obrigado.